MÚSICA 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 Dança de um lado pro outro Regis Partiu Menezes com a perna à direita Bateu! GOOOOOOOL Do Cruzeiro! Ele recebeu de volta Vem o Cruzeiro, dentro da grande área Lançou no meio Desistiu da jogada Vai pegar de perna à direita! GOOOOOOOL Do Cruzeiro! Número 9 da equipe do Cruzeiro Olha lá, foi cruzamento dentro da grande área Pegou de perna à direita! GOOOOOOOL Do Igrejinha! Do Igrejinha! AAAAAAA! Do Igrejinha!